Um estado feito de histórias, nomes importantes, construções centenárias e personagens pra lá de curiosos. Estamos em Minas Gerais, pedacinho pra lá de bão desse país. Do legítimo pão de queijo, do café coado na hora, de um povo chegado numa prosa. Nós vamos viajar por algumas cidades mineiras e descobrir o que esse estado tem de tão especial. Vamos comigo! Hoje o Encantos de Minas leva você pra uma viagem pela cidade de Santana dos Montes. Imagine um lugar onde é possível ouvir o canto dos pássaros, encontrar crianças brincando livremente, sem perigo, e caminhar pelas centenárias ruas de pedra repletas de história, sem se preocupar com o tempo. Esse lugar existe e fica bem pertinho da gente. É Santana dos Montes. A cidadezinha parece ter parado no tempo. Os casarões centenários revelam um período de muita riqueza com a exploração do ouro na região, no século XVIII. O ouro acabou, mas Santana dos Montes continua bem receptiva. Como toda cidade pequena e do interior, a praça é o ponto de encontro dos moradores e daqueles que aqui chegam. Localizada bem no centro, ao redor está o casario colonial e aqui a igreja matriz. Todo esse conjunto arquitetônico é tombado pelo patrimônio histórico. Você tem um patrimônio cultural, patrimônio ecológico, a região não conheceu a indústria. E isso é que preservou esse conjunto. Essa sensação de volta ao passado, de voltar a uma raiz de pequenas cidades de Minas, onde essa história talvez já não é mais possível de se ver, né? Mas principalmente de você sentar na praça e não ter a perturbação de trânsito, da zoeira, né? Você ter a tranquilidade de você olhar pra cima, pra palmeira dessas e ver um pássaro, por exemplo, um tucano, né? Outros pássaros. Esse cenário aqui te remete a uma coisa surreal, né? Em termos de comportamento humano, né? Porque isso não existe. Essa tranquilidade, essa paz, isso não tem como, não existe, né? Um pouco mais afastada do centro e cercada pela mata e pelas montanhas, está a Fazenda da Paciência. O que nós descobrimos é que por muito pouco, esse casarão do século XVIII não foi demolido. Conheci isso aqui em 2001, por acaso? E a ex-proprietária daqui estava vendendo pra ser demolido. Aí eu vim aqui, olhei, gostei e falei, vou tentar evitar a demolição. E quase que foi demolido. Foi questão de duas, três semanas no máximo. Aí entusiasmei e vim aqui, o lugar era suave, gostoso. E gostei do lugar e resolvi ficar. Eu fui tentando restaurar, voltá-la pro que ela era. Várias coisas nós conseguimos, né? Outros detalhes não se consegue mais. Mas conseguimos, pelo menos, trazê-la próximo ao que ela era, ao que a sede era em 1742. Toda a história das Minas Gerais passa por essas fazendas, porque são todas construídas a partir de 1700. E acompanhando o ciclo do ouro que começa ali em 702, 704. Então, é muito importante levar essa história pro público. Vai conhecer essa fazenda restaurada, vai conhecer o modelo de construção dos anos 700. Ele vai ter aqui um clima, um ambiente agradabilíssimo, cercado por esse pico da Paciência, por essas montanhas. Eu sempre digo que aqui é onde Deus pôs o dedo. A Fazenda da Paciência tem mais uma história, no mínimo, curiosa. Essa pedra aqui onde eu tô, ficou conhecida como a Pedra do Amor. Os mais antigos diziam que quem sentasse nela, em poucos dias, encontraria o amor verdadeiro. Será? Não custa tentar. O proprietário dessa fazenda tinha seis filhas. E a coisa não tava rompendo muito bem. E elas resolveram fazer um piquenique nessa Pedra do Amor. E, a partir do momento que houve o piquenique, todas apaixonaram e foram apaixonadas e casaram. Então, correu a lenda na região, que a mulher que senta nessa pedra arruma um namorado, um marido, um amor a curtíssimo prazo, imediatamente. E isso veio, sucedeu-se, a partir de 1905, mais ou menos, que corre essa lenda. E nós já tivemos prova aqui, praticamente absolutas, certas, e essa pedra funciona. Já pensou visitar e ainda se hospedar em uma das fazendas mais bonitas do Estado? De quebra, ainda dá pra conhecer um pouquinho da história dela. A Fonte Limpa está na nossa família, já há pelo menos 200 anos. Mas ela mesma, ela própria, é datada de 1742. Quem procura um hotel fazenda que seja uma fazenda de verdade, geralmente fica muito satisfeito ao conhecer a Fonte Limpa. E, como eu disse pra nós, é um prazer também abrir essas portas. São três museus aqui na fazenda, três pequenos museus e a capela. Todos eles contando um pedaço dessa história, que é muito vasta, desses quase 300 anos de história. A capela é a ermida, é a original da fazenda, da família. E ela foi, ao longo do tempo, também acumulando o acervo de outras fazendas, que foram demolidas, não tiveram a mesma sorte da Fonte Limpa, mas que, ainda assim, tiveram fragmentos resguardados e que são hoje expostos na nossa capelinha. Vamos conhecer agora a Fazenda do Tanque, uma construção do século XIX que preserva toda a beleza do Brasil Imperial. Logo na chegada, quem recebe os visitantes são esses canteiros de lavanda. No interior, uma decoração sofisticada, móveis de madeira maciça, objetos de época que nos fazem voltar no tempo. É o caso dessa roda d'água que era usada para fazer o fubá e com seus quase 5 metros de diâmetro foi mantida dentro de um dos casarões. E também esse túnel, que alimenta bem a imaginação. Principalmente das crianças. As crianças ficam apaixonadas com o túnel. Aí cada uma inventa uma historinha. É o túnel do Batman. Outros falam que vai achar algum bicho. Isso aí é da imaginação da criança. Mas a criança fantasia bem. Outros, os adultos, geralmente me perguntam se já havia o túnel e se foram escravos. Todos pensam que foram escravos que fizeram o túnel. Foi um projeto para dar charme à fazenda mesmo. O canteiro de lavanda é o que mais chama a atenção. Mesmo com essa natureza toda maravilhosa, eles adoram a lavanda. Eles ficam encantados de como estão mantendo a fazenda. A maioria fala que é um dos lugares mais bonitos que realmente já tiveram. Porque a fazenda é muito bonita, realmente. Não tem zoeira, não tem barulho, não tem nada. Aconchego e tranquilidade em uma viagem pelo Brasil Colônia. Nosso Encanto de Minas fica por aqui com mais uma cidade para você. Apoio 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 Amém.